Música O fogo do morro tem que ouve o vivo pra somar Sou um drogue camarada o afio O fogo do morro tem que ouve o fogo é doar Eu vou falar pra vocês que eu morrer meu plano agora Eu vou falar pra vocês que eu morrer meu plano agora Vou nessa bota boa e o dinheiro sai da hora Eu vou fazer um jogo com o menino joga a bola Eu já fiz um pedro pra tocar para isso Quando eu faço a pensão é pra o povo que vem de fora Se a gente não me quer quem eu vou querer Porque quem eu pego pra mim o gol e gol É de madrugada, é de madrugada meu bagulado É de madrugada, é de madrugada que o carro vai O pezinho perdeu a pena, o pezinho perdeu a escama Eu tô bebendo o seu tempo, a mão tem na minha Eu te chamo aqui de mal, quem me mete com a mão Toda vez tem policiais 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 Eu vou fazer um prédio que o menino sai fora Eu vou fazer uma pensão que o povo viveu de fora Eu vou fazer um prédio que o menino sai fora Eu vou fazer um prédio que o menino sai fora Eu não sei a tua luz, mas você vai me ensinar Eu não sei a tua luz, mas você vai me ensinar Eu vou fazer uma pensão que o menino sai fora Música 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 Música